E quem me segura é só Deus e as tranca Mulher nenhuma me põe aliança E as vezes minha mãe fala Filho não vai, eu não vou Mas tu fala sem buscar confiança A dificuldade gera intolerância É difícil amar, mas é simples chamar de amor Vou que vou sem ter medo de errar Sou quem sou e não posso mudar minha boca Fala o que o meu coração cantou E quem me segura é só Deus e as tranca Mulher nenhuma me põe aliança E as vezes minha mãe fala Filho não vai, eu não vou Mas tu fala sem buscar confiança A dificuldade gera intolerância É difícil amar, mas é simples chamar de amor É difícil amar, mas é fácil chamar de amor Mais ou menos assim É uma fita, é o paulista É o atento especial, original Dessa forma Bate o ponteiro do relógio Mas aqui dentro o tempo não passa Faz um bom tempo que eu tô trancado Com saudade de casa A felicidade bate quando vejo minha mãe no pátio com as sacolas Mas logo a tristeza me toma ao ver Ela indo embora Mas logo a tristeza me toma ao ver Tá ligado? Gloriosa e saudosa por ti Meu amor é infinito Eu peço perdão pelo filho que por muito tempo viveu no mundo do vício Achava que aquela vida me levaria ao paraíso Hoje com sete anos de carcer E tenho ciência de que não era isso Quando se tá dentro do problema Você nunca vê a situação Só quando as consequências chegam é que tu vê o tempo vivido em vão Fechado na escuridão Perdido no caminho sem direção Que o joelho do ladrão bate no chão E uma conversa franca com Deus O pedido dessa noite foi de perdão Por tanto desgosto que eu já dei As pessoas que me amam Renovado pelas águas Eu sei que existe mudança É difícil e longa Mas quem quer alcança Agora me sinto confiante Pra sair de trás das trancas Acredito realmente na minha mudança É menor Dessa forma, moleque, ó Tu, 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 tudo Muda todo mundo Pode mudar Se ontem você errou Hoje tu pode acertar Todos caíram Acredite um dia vai se levantar Peça perdão por tudo que tu veio a pecar Peça perdão por tudo que tu veio a pecar Peça perdão por tudo que tu veio a pecar Melhor canal do Youtube é o autêntico C.A. A medley é o J15 Menosp no Paulista Quem desacreditou Então passe a acreditar É a tropa É a afronta Então passe a respeitar É funk de conteúdo Consciente na mente Os moleque é zico original E nós segue consciente Manda menor Tá ligado, moleque? Tá ligado, ó Desse jeito, ó E veja bem Que nós é o verdadeiro funk consciente Escuta bem Pra tocar em todas as comunidades carentes Peque bem Amanhã não tem nenhum conflito de meter Hoje os moleque veio pra te falar O que vocês querem ouvir A favela que mandou eu me expressar Para alguém nos acudir Só Jesus Cristo que é dono do lugar aqui Residência dos loucos, malandro E o sonho do menino não é mais ser Jogador ou MC Busca BM no trecho pelas ver Que nós é bigode, sim No raciocínio se os bicos se mexer Vai parar na UTI Enquanto não deixa o pobre sonhar São os ricos que não vão ter Cri criado no morro encergando Seu coroa partir Fruto de um abandono Deixando o demônio invadir E do inferno nasce o almo o dono Se mata de rir Mais um soldado criado Crime recrutado Nos becos de Barueri Já falei que tudo que planta se colhe Seu governador Hoje é o grito que chora E amanhã quem chora é o senhor Dias de lutas e dias de glória Nós é batalhador Já falei que tudo que planta se colhe Seu governador Hoje é a favela que chora E amanhã quem flora é o senhor Dias de lutas e dias de glória Nós é batalhador Uou, guerrilharia Uou, periferia Uou, jardim paulista Uou, auténtico C.A. É nós que tá, tamo junto 2.0, respeito a fronte de São Paulo Na praça de São Paulo